Sua empresa precisa estar conectada com o mundo. Por isso, a WebEngenho oferece a você um serviço personalizado e ágil na solução de problemas e no desenvolvimento de projetos tecnológicos. Acesse www.webingenho.com.br Uma família de fumicultores foi feita refém por criminosos na noite da quarta-feira, 10 de maio, na localidade da Querência, interior de Camacuã. Conforme o relato das vítimas, três criminosos armados chegaram à propriedade rural por volta das 18 horas e só deixaram o local por volta das 5 horas da manhã. Os bandidos ameaçaram a família e os prenderam em um cômodo da casa. O grupo levou uma carga de 150 roubas de fumo, telefones celulares, televisores de 42 polegadas, um estepe de carro e ferramentas, além de cerca de R$ 800 em dinheiro. Ninguém ficou ferido durante a ação. A Polícia Civil de Camacuã investiga o caso.